Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos. Hoje eu vim trazer para vocês esse tapetinho aqui feito com sobrinhas de barbante. Esses sobrinhas que a gente tem na nossa casa, que a gente vai guardando quando sobra de algum trabalho. Olha, vamos utilizar todas elas. Essas bolinhas que sobram de barbante, eu fiz as florzinhas, eu fiz várias florzinhas, tá? Com essas sobrinhas que ficam, a gente não perde nada. E quando fica assim, apenas um pouquinho, dá para a gente fazer uma carreirinha, tá? Eu fiz aqui duas de cada cor, porque era o que o meu barbante dava, tá? Então, mas se vocês tiverem assim só um pouquinho, dá para fazer uma carreira de cada cor, tá? E fica a critério de vocês. Esse modelinho é super prático, tá? É super rapidinho de fazer. Se pegar firme para fazer, ele no dia faz uns três tapetinhos desses. Vou passar aqui o tamanho, sabe? De comprimento, ele ficou medindo 69 centímetros de comprimento. Então, ficou bem grande mesmo. Aqui no vídeo não aparece, mas ficou bem bom de tamanho. Por 45 de largura. Ficou com 45 de largura o nosso tapete por 69 de comprimento. Olha como que ficou o nosso biquinho. A cor que eu mais utilizei foi esse chocolate, mas é porque é o que eu mais tinha em casa. Esses outros eram só restinhos e deu para fazer as voltinhas bem certinho, tá? Essa vai ser a nossa aulinha de hoje. Espero muito que vocês gostem desse passo a passo, dessa diquinha aí com sobrinhas de barbante, né? Para a gente não perder, né? Aqueles restinhos que fica. Às vezes, a gente vai juntando, juntando, então, dá para fazer vários tapetinhos. E hoje, eu vim trazer esse modelinho aqui para vocês. Olha o bico, como que fica. Olha, pessoal, uma dica. Esse tapetinho para vender, vende muito, tá? Porque ele é super econômico, né? Para a gente fazer. A gente faz com as nossas sobrinhas de barbante e vende muito. As pessoas gostam muito do modelinho e por ele ser colorido. Antes da gente começar aqui o nosso passo a passo, vou passar aqui para vocês os materiais. Todos os barbantes, eu utilizei o número 6 para estar fazendo tanto as florzinhas quanto o restante do trabalho. Todos os meus restinhos são número 6. A agulha para trabalhar com o número 6 é a 3,5 que eu sempre uso para estar trabalhando com o barbante de número 6. Então, essa vai ser a nossa aulinha de hoje. Espero muito que vocês gostem, fiquem comigo até o final do vídeo. E se você ainda não é inscrito no meu canal, se inscreve, deixa o seu comentário, deixa o seu joinha do que você achou aqui do nosso tapetinho feito com sobras de barbante. Vamos começar a nossa aula de hoje. Vamos começar aqui fazendo a flor. Vamos fazer um anel mágico mais simples que tem e vamos trabalhar aquela florzinha catavento. Vamos prender aqui, vamos tirar aqui o nosso anel e vamos trabalhar uma, duas, três correntinhas e vamos trabalhar mais três pontos altos. Dois e três. Vamos trabalhar agora subir uma, duas, três correntinhas. Vamos virar a nossa pétala e vamos trabalhar aqui um ponto alto para cada ponto de base que está lá da nossa florzinha. Desta maneira. Vamos trabalhar cinco correntinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco. Vamos virar a nossa pétala para frente e vamos trabalhar um ponto alto dentro do anel mágico. Vamos trabalhar aqui agora quatro pontos altos. Aqui a gente fez três porque a gente já tinha as nossas correntinhas, que equivale a um ponto alto. Agora, vamos trabalhar quatro pontos altos aqui. Vamos subir uma, duas, três correntinhas. Vamos virar a nossa pétala, ó. Eu tava pra frente, eu viro ela pra trás e trabalho aqui um ponto alto para cada cada pontinho de base. Dois e três. Ficando assim com quatro pontos altos novamente. Trabalho aqui, uma, duas, três, quatro, cinco. Estou do lado avesso da minha flor, viro ela para frente, laço o meu fio e trabalho aqui novamente quatro pontos altos. Dois, três, quatro. Novamente, uma, duas, três correntinhas, viro a minha pétala e trabalho aqui um ponto alto para cada ponto de base. Vamos fazer essa repetição por oito pétalas, tá bom? Do mesmo jeito. Vamos trabalhar quatro pontos embaixo, quatro pontos em cima. Depois que a gente trabalha aqui, a gente trabalha cinco correntinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco. Estamos do lado avesso, viramos ela para frente, laçamos o fio e trabalhamos aqui a mesma repetição. Vamos trabalhar assim por oito pétalas dessa aqui. Vamos ter o total de oito. Vou trabalhar toda a minha aqui e volto com vocês. Pronto, eu já trabalhei aqui as minhas oito pétalas, olha. Finalizo aqui embaixo também, no mesmo lugar com um ponto baixo e já puxei o meu fio aqui, fechando o meu anel mágico, tá? Depois a gente só puxa bem, aperta bem para ele fechar, fica bem fechadinho esse anel mágico. Aí, já podemos aqui fazer o nosso arremate e já podemos cortar o nosso fio. A florzinha já está pronta. Agora, vamos trabalhar aqui a parte verde em volta dela. Então, a parte verde, pessoal, vocês podem pegar onde a gente parou, por exemplo, vamos pegar aqui, ó, em cima dessas alcinhas, vamos trabalhar agora. Em cima dessas alcinhas que ficou aqui, ó, na parte de trás da nossa flor, tá? Vamos prender aqui o nosso fio na agulha. E vamos agora prender aqui onde a gente parou. Paramos aqui, vamos trabalhar aqui. prender e vamos subir aqui. Uma, duas, três correntinhas. Vamos trabalhar um ponto alto e mais um ponto alto. Duas correntinhas e mais três pontos altos. Uma, duas, três, desta maneira. Fizemos aqui um leque nesse canto. Vamos trabalhar duas correntes de separação e vamos aqui, ó, para o nosso próximo espaço e vamos trabalhar três pontos altos. Um, dois, três. Vamos trabalhar novamente uma, duas correntinhas e vamos aqui para o nosso próximo espaço e vamos trabalhar aqui mais um leque. Um, dois, eita, esse fio. E três. Vamos trabalhar uma, duas correntinhas e vamos voltar aqui e vamos trabalhar mais um leque. Mais três pontos altos, formando assim mais um leque. Uma, duas, e três. Esse aqui já ficou um canto. Agora, vamos trabalhar do outro lado. Uma, duas, e vamos aqui, ó, para o próximo espaço e vamos trabalhar três pontos altos. Um, dois, três. Vamos trabalhar uma, duas correntinhas, vamos para o próximo e vamos trabalhar mais um leque. Desta maneira, por toda a volta. Vamos formar aqui um quadradinho, tá bom? Vou trabalhar todo o meu e quando chega aqui no cantinho, eu volto com vocês. Pronto, já trabalhei aqui a minha e vi finalizar aqui com vocês, ó. Duas correntinhas, vamos finalizar aqui na nossa terceira correntinha com um ponto baixíssimo, tá bom? Podemos aqui arrematar. E cortar esse fio. Vamos utilizar agora a próxima cor. Vamos utilizar agora o amarelo. Então, agora, vamos trocar o fio. Desta maneira. Vamos prender aqui um nó na nossa agulha e vamos fazer a mesma repetição, tá bom? Que a gente fez na carreira anterior. Vamos colocar a nossa agulha aqui no nosso primeiro leque deste lado, pessoal. Olha. Lembrando que eu coloco deste lado aqui o meu pontinho baixo, eu prendo o meu fio. Trabalho uma, duas, três correntinhas novamente e trabalho aqui um, dois pontos altos. Equivale três com as nossas correntinhas, tá bom? Agora, vamos trabalhar uma, duas correntinhas. Vamos virar aqui, ó, pra este lado agora e vamos trabalhar aqui. E vamos agora fazer três pontos altos. Então, ficando desta maneira, tá bom? Três pontos para cá, duas correntinhas de separação e três pontos altos para lá. Agora, vamos trabalhar duas correntinhas e no espaço, três pontos altos. Vou fazer toda essa carreira aqui junto com vocês e depois eu volto com ela já pronta. Bom, então, três pontos altos. Como a gente fez aqui na carreira anterior, novamente, duas correntinhas no próximo espaço. Três pontos altos. Uma, duas e três. Duas correntinhas e agora vou formar o meu leque, novamente. Um, dois, três. Uma, duas correntinhas. Viro o meu trabalho pra este lado e trabalho aqui deste lado agora, mais três pontos altos. Formando assim, mais um leque, olha. E vamos trabalhar desta maneira por toda a volta, tá bom? No espaço aqui, três pontos altos. No outro espaço, três pontos altos. Duas correntinhas de separação. Chegando aqui, fazemos mais um leque e aqui a mesma sequência. Até chegarmos aqui. Quando chegar aqui, eu volto com vocês pra gente finalizar essa parte. Pronto, já trabalhei todo o meu. Ficou desta maneira. Agora, duas correntinhas. E vim finalizar aqui com vocês, aqui ó, na minha terceira correntinha. Com um ponto baixíssimo. Agora, a gente não vai cortar o fio, tá? A gente vai fazer a emenda. Vamos precisar fazer aqui no total três florzinhas dessas, tá? Olha, as minhas já estão aqui prontas. Tá? Eu já fiz aqui as minhas e já emendei. Vou mostrar pra vocês como emenda, tá bom? É, como faz a emenda aqui dos squares, como eu gosto de emendar. Fica desta maneira. Aqui a emenda que eu gosto de fazer. Então, vou mostrar pra vocês como que a gente vai emendar agora, tá? Mas vocês fazem três dessa. Uma inteira fechada e nas próximas duas a gente já faz a emenda. Tá? Então, paramos aqui. Vamos caminhar agora com ponto baixíssimo. Até a gente chegar no centro do nosso leque. Vamos pegar a nossa base, a nossa outra florzinha que a gente já fez. No caso, vocês fazem uma inteira e depois duas pra emendar. Vamos pôr do lado avesso as duas. A gente põe do lado avesso. Desta maneira. Vamos pôr aqui. Olha, vocês arrumam bem certinho do lado avesso. Olha. E vamos trabalhar aqui agora. A gente parou no meio do nosso leque, certo? Vamos trabalhar aqui uma correntinha. E vamos pôr aqui no meio do nosso leque. Lequinho com lequinho. Ponto alto com ponto alto. Ficando desta maneira. Aqui, eu já pego direto a pontinha do lequinho de lá. Olha. E faço um ponto baixo. Ficando desta maneira aqui. Perdão, gente. Não é um ponto baixo. É um ponto baixíssimo. Eu pego o lequinho de lá e já passo direto. Ficando assim. Juntas três partes, né? Ficou desta maneira. Na próxima correntinha aqui do lado do meu leque, eu também vou prendê-la com um ponto baixíssimo. Na próxima, só aqui, gente. Pega só um ladinho da correntinha e só um ladinho da correntinha de lá. Vocês podem prender da maneira que vocês já são acostumados, tá? Eu prendo assim, desta maneira, que eu acho mais prático prender assim. Agora, vem o segredinho aqui, a parte mais fácil. Vamos trabalhar aqui, uma, duas, três e quatro correntinhas. Quatro correntinhas. Prendo aqui, ó, direto, tá? Pego os dois pontos e trabalho um ponto baixo. Uma, duas, três, quatro correntinhas. Vou no próximo espaço, prendo com um ponto baixo. Uma, duas, três, quatro correntinhas. Vou no próximo espaço e prendo com um ponto baixo. Uma, duas, três, quatro. Vamos repetir a mesma repetição que a gente fez lá no comecinho, tá? Na última aqui, eu pego um lado da minha correntinha. E aqui também, um lado da minha correntinha. E prendo aqui com um ponto baixíssimo. Vou parar dentro do meu leque e prendo aqui com um ponto baixíssimo. Ficando desta maneira. Olha como que fica a emenda. Eu gosto muito de trabalhar aqui, assim que fica até um detalhezinho bem legal aqui, ó, no meio dos pontos. E os lequinhos, eu gosto que fique um em cima do outro. Então, eu emendo desta maneira. Tá? Agora aqui, a gente já pode cortar o fio. E assim fica a nossa emenda, olha, bem certinho. Então, vocês vão emendar. Eu emendei mais uma aqui só pra mostrar, mas a gente vai utilizar três só neste tapetinho. Fica desta maneira. Bem emendadinho, bem bonitinho mesmo. Então, agora, vamos dar sequência ao tapetinho. As flores já estão feitas, agora vamos trabalhar em volta o nosso tapetinho de sobrinhas de linha. Então, vamos lá. Vou trocar aqui o meu fio, né, que é uma sobra de uma linha, de um barbante. E não vamos começar aqui trabalhando no nosso lequinho. Deixa eu ver aqui pra vocês aqui, fica melhor. Não vamos começar aqui trabalhando no nosso lequinho, tá? Vamos trabalhar aqui no próximo ponto. Vamos trabalhar nesse aqui. Então, vamos lá. Vamos prender aqui o nosso fio. Vamos prender aqui no pezinho desse ponto alto. Ficando desta maneira. Vamos trabalhar aqui uma, duas, três correntinhas. E vamos trabalhar aqui agora, mais dois pontos altos. Um, dois. E vamos trabalhar duas correntinhas e mais três pontos altos. Um, dois. Desta maneira. Duas correntinhas. Próximo espaço. Três pontos altos. Um. Dois. E três. Aqui, ó, nesse espaço entre um ponto e o outro, a gente vai trabalhar duas correntinhas. Olha, que tem um leque pra cá e um leque pra lá. A gente vai trabalhar no meio deles, tá? Aqui, ó. Bem no meinho dos leques. Vamos pôr a nossa agulha ali e vamos trabalhar aqui os três pontos altos. Dois. E os três pontos altos aqui nesse intervalinho. Ficando assim. E agora, vamos continuar a repetição até o final aqui da nossa carreira. Tá bom? Então, vamos continuar a repetição de duas correntinhas. No espaço agora, três pontos altos. Um. Dois. Três. Uma, duas correntinhas. Vou para o próximo espaço. E trabalho aqui. Três pontos altos. Então, é essa repetição até lá o finalzinho da carreira. Olha. Quando chegarmos aqui, ó. Vamos só trabalhando assim, ó. Três pontos altos. Duas de espaço. Quando chegar entre um leque e o outro, a gente trabalha aqui, ó. Bem no meinho dos leques, tá? Trabalho de vocês até aqui. E eu vou trabalhar o meu até aqui. E já volto com vocês pra mostrar como a gente vai fazer aqui no leque. Cheguei aqui no meu final, prendi aqui no meu ponto alto, assim como eu fiz aqui no meu começo. Tá? No meu leque. Agora, vou trabalhar aqui duas correntinhas e vou para dentro do leque. Vou trabalhar aqui dentro do leque. Uma, duas, três, quatro pontos altos. Dentro do leque. Nessa voltinha aqui, tá? Ficando assim, já estamos deixando ele redondo. Vamos trabalhar duas correntinhas e vamos aqui agora para esse próximo espaço. E vamos trabalhar aqui agora nesse próximo espaço, novamente, quatro pontos altos. Um. Dois. Três. E quatro. Quatro pontos altos. Duas correntes. Vamos para o próximo espaço aqui e vamos trabalhar quatro pontos altos. Três. Três. Quatro. Duas correntes. Vamos para o próximo espaço e vamos trabalhar quatro pontos altos. Uma. Duas. Três. Quatro. Vamos agora trabalhar duas correntes. E vamos trabalhar... Uma. Duas. Duas. Três. Duas. Quatro pontos altos. Então, a nossa volta vai ficar desta maneira. Tá bom? Agora, a mesma repetição, gente. Duas correntinhas. Vamos prender aqui o primeiro só no pezinho do ponto. Vai ficar igual a carreira lá anterior. Agora, dois pontos altos aqui no espaço. E novamente, a repetição de duas correntinhas. E três pontos altos. Dois. E três. E agora, a mesma sequência aqui da mesma repetição, tá bom? No espaço, três pontos altos. Duas correntinhas de separação. Chegando entre um leque e um outro, a gente trabalha aqui no meinho, tá? Aqui daí, vem duas correntinhas e três pontos altos. E assim, por toda a volta do trabalho. Vamos trabalhar desta maneira. Quando chegarmos aqui no nosso leque, na nossa volta. A gente trabalha a mesma coisa que a gente trabalhou nessa parte aqui. A gente trabalha aqui, tá bom? Vou trabalhar toda a minha volta e volto aqui no encontro com vocês. Pronto, pessoal. Olha, já fiz aqui o minha emenda. Emendei aqui com um ponto baixíssimo, tá bom? Ficando desta maneira. Por toda a voltinha aqui, quatro pontos altos nessa parte que vai ter os aumentos. Essa parte vai continuar reta do mesmo jeito. Eu vou colocar em cada voltinha minha duas carreiras de cada cor, tá? Aí, vocês vão intercalando as cores. Se vocês quiserem duas carreirinhas, eu vou pôr duas, porque o meu barbante dá, os meus restinhos dá pra fazer duas carreiras. Se o de vocês for só um restinho, como esse aqui assim, dá pra fazer uma? Faz uma, tá bom? Que a gente, a intenção é usar as nossas sobrinhas de linhas que a gente tem, tá? Então, vamos lá. Vou mostrar pra vocês como a gente vai fazer os aumentos, trabalhar os aumentos nessa parte. E como a gente vai trabalhar essa parte reta. Aí, eu vou trabalhar aqui as minhas carreiras e volto com as minhas carreiras prontas pra mostrar pra vocês, tá? Mas eu vou deixar certinho aqui os aumentos, como a gente vai fazer nessa parte e nessa parte reta. Então, vamos lá. Aqui, agora, a gente vai subir uma, duas, três, quatro... Cinco correntinhas. Por quê? Porque eu vou trabalhar essa parte aqui reta, vou subir ela, tá? Então, aqui, eu vou trabalhar no meu espaço já, como se fosse fazer pulando esse aqui, ó. Uma, duas, três correntinhas e duas de separação. Por isso, cinco, tá? E agora, a mesma repetição de três pontos altos e duas correntinhas, tá? Mesma coisa agora, a gente vai até o final desta maneira. Duas correntinhas. Vou para o meu próximo espaço e trabalho aqui mais três pontos altos. Então, vamos dessa maneira aqui, fazendo esse procedimento por cada ponto aqui, cada espacinho, tá? Cada espacinho, três pontos altos, duas correntinhas de separação. Chegando aqui no final, vamos trabalhar igual a gente trabalhou aqui no começo, tá bom? Pronto, pessoal, cheguei aqui, ó, no meu final. Fiz um ponto alto sobre o ponto alto, como eu fiz aqui no começo. Tá? Então, vai ficar desta maneira. Agora, aqui, vamos seguir para essa parte aqui dos quatro pontos altos. Vamos trabalhar duas correntinhas. E agora, aqui, vem um aumento, tá? Vamos trabalhar um ponto alto para cada pontinho de base. Chegando lá no finalzinho, no último, a gente vai trabalhar um aumento, tá? Então, essa carreirinha vai ter um pauzinho alto, um ponto alto a mais, tá? Olha, uma, duas, três, quatro. Vou trabalhar cinco. Então, sempre vai ter dois que vai ficar junto, tá? E vamos trabalhar assim essa repetição. Então, olha, por toda uma, duas, três, quatro e cinco. Então, sempre vai ser um ponto alto de aumento, tá? Sempre vamos ter um ponto a mais aqui. Então, não é dois, tá? Sempre um. Na próxima que a gente vim, vamos trabalhar seis, tá? Olha, então, estamos indo três, quatro e cinco. Aí, vamos trabalhar duas correntes, vamos para o próximo. E vamos trabalhar cinco pontos altos. Um, dois, três, quatro. E aqui, um ponto junto, tá? Um aumento. Sempre um ponto alto de aumento agora nessas carreiras, quando a gente estiver virando aqui. Novamente, vou trabalhar aqui duas correntinhas e vou aqui para o meu próximo bloquinho de pontos. E vou trabalhar aqui cinco pontos altos, tá? Tínhamos quatro. Agora, vamos ter cinco e assim, vamos dar sequência. Sempre aumentando um pontinho aqui somente na parte da volta, tá bom? Dois. Cinco. Então, na volta, vamos ficar desta maneira, tá? Com cinco bloquinhos. Uma, duas, três, quatro, cinco bloquinhos. E cada vez, a gente vai aumentar um ponto alto nesses bloquinhos, sempre aqui no final, tá? Chegando aqui nessa parte, eu viro. Trabalho as duas correntes. E vou aqui, ó, para em cima do meu ponto, tá? Dou um espacinho. Esse espaço aqui, eu respeito muito ele, porque ele é a divisão aqui, ó, dessa parte que volta com a parte reta do trabalho. E aqui, eu trabalho aqui duas correntinhas. E vou aqui para dentro do espaço e trabalho três pontos altos normalmente, tá? Então, essa repetição é o nosso tapete, tá bom? Só vamos ter aumentos na parte da volta. Somente aqui, nessa parte aqui, vai seguir reto. Sempre vai ter aqui as duas correntinhas de separação dos dois lados, tá? Vamos ter aqui os cinco bloquinhos. E sempre, quando a gente tiver nessa volta, a gente vai aumentar um ponto. Duas correntinhas e um ponto sempre no último, tá? Essa parte aqui segue reta, como a gente fez aqui. Ela vai seguir reta normalmente, tá? Aqui não muda nada, só as cores que vocês vão mudar. Como eu disse, eu vou fazer duas carreirinhas de cada, de cada cor, que é o que o meu barbante dá, tá? Que os meus restinhos de linha dão pra fazer. Vocês veem, se o de vocês dá duas, faz duas. Se vocês achar que dá pra fazer três, faça três, pra gente aproveitar todos os restinhos de barbante, tá bom? Se não der, se der apenas uma, faça uma, porque é essa a intenção. Vou trabalhar aqui as minhas e volto pra mostrar pra vocês com o trabalho feito. Eu vou trabalhar duas cores de cada por mais quatro carreiras, que eu acho, né, que vai ficar o tamanho excelente do tapete. Então, eu vou trabalhar aqui quatro cores, tá? Tenho uma já, vou trabalhar mais três cores e volto pra mostrar pra vocês. Então, a gente vai ter o total de oito carreirinhas dessa, tá? Porque vamos trabalhar com quatro cores diferentes, com duas carreiras. Então, vamos ter oito carreiras em volta redonda, tá? Então, vamos terminar aqui em cima. Bem certinho, tá, gente? Não esquece que é um pontinho só de aumento. Vou trabalhar aqui todo e volto com vocês pra gente dar sequência no nosso bico. Pronto, pessoal, voltei aqui, olha como ficou. Já a minha base ficou desta maneira, como eu falei pra vocês, que eu ia fazer duas carreiras de cada cor. Olha, em cada tom, eu fiz duas carreirinhas, tá bom? Mas como eu falei, se vocês tiverem só alguns restinhos assim, ó. Que é essa a intenção da gente gastar esses restinhos, tanto nas florzinhas, quanto também aqui, ó. Uma carreira que vocês fizerem, já dá, tá bom? Então, eu fiz nessa quantidade, porque eu vi que o meu barbante dava pra fazer duas voltas, então, eu fiz duas voltas, tá bom? Mas se vocês verem que o de vocês só dá pra fazer uma, faça só uma de cada cor, tá? Agora, vamos dar continuidade aqui à nossa penúltima carreira, e daí já vamos começar a fazer o bico. Vou aqui, trocar o meu fio, fazer um pontinho, prenderam na agulha, e vou prender aqui aonde a gente parou. Deixa eu aumentar aqui agora, pra ficar melhor pra vocês. Vamos prendê-lo aqui aonde a gente parou. Tá bom? Já vamos levar esse fio aqui juntinhos. Agora, vamos subir aqui uma, duas correntinhas. Vamos aqui para dentro do espaço, e vamos trabalhar aqui dois pontos altos. Essa carreira vai ser toda de ponto alto. No próximo ponto, ponto alto. No próximo ponto, um ponto alto. E assim, vamos por toda a volta, tá bom? Aonde a gente tem três pontos altos, vamos fazer três pontos altos, e no espacinho aqui, vamos trabalhar dois pontos altos. Vou trabalhar aqui toda a minha parte reta, e depois, quando eu chegar lá no finalzinho, nessa parte, volto pra mostrar pra vocês como a gente vai trabalhar aqui, tá bom? Mas essa parte aqui é super fácil. Vamos levar aqui juntos os nossos fios, e já vamos trabalhar aqui, ó. Dois pontos altos no espaço, e um ponto alto para cada ponto alto de base que a gente fez aqui, os nossos bloquinhos, tá bom? Olha, então, é só desta maneira, somente vamos trabalhar pontos altos. Desta maneira, até a parte reta, tá bom? Chegou na parte reta aqui, eu volto com vocês pra gente trabalhar aqui a volta. Pronto, trabalhei aqui, então, a minha parte reta, ficou desta maneira, olha, pra vocês verem, tá bom? Dá certinho, não fica agudezado, tá bom? E aqui, a gente vai seguir a mesma sequência, tá bom? No espacinho, dois pontos altos, para cada ponto de base, um ponto alto. Chegando no espacinho, dois pontos altos, para cada ponto de base, um ponto alto, tá bom? A diferença aqui é dois pontos altos no espaço, e depois aqui, não vamos ter aumento, é somente um ponto alto para cada um de base, tá bom? Assim, por toda a volta. Vou trabalhar aqui toda a minha volta, e volto aqui com vocês, já pra gente dar sequência ao bico, tá bom? Pronto, voltei aqui, e olha só como que ficou essa parte de pontos altos finalizada. A mesma quantidade de pontos que temos aqui, também temos aqui nesta lateral. Agora, vamos dar sequência ao nosso bico. Então, vamos lá. Eu finalizei essa parte, essa carreira, com um ponto baixíssimo, tá? No meu primeiro ponto alto. Agora, vou trabalhar da seguinte maneira. Vou trabalhar aqui uma correntinha, vou no próximo ponto, e vou trabalhar um ponto baixo. Vou trabalhar assim por cinco pontos, tá? Cinco pontos baixos para cada um de base. Então, vamos ter aqui, ó. Nossa correntinha está aqui, temos um, dois, três, quatro, cinco, seis. Seis correntinhas, e vamos pular um, dois, três, quatro, cinco pontos. Cinco pontos altos. Vamos pular, ó. Uma, duas, três, quatro, cinco. Uma, duas, três, quatro, cinco. Isso. E vamos prender aqui no nosso quinto ponto. No quinto ponto, prendemos. Agora, vamos trabalhar aqui, mais cinco pontos baixos para cada um ponto alto de base. Então, temos... Quatro... Cinco. E agora, vamos trabalhar uma, duas, três, quatro, cinco, seis correntinhas. Vamos pular uma, duas, três, quatro. No quinto ponto, prendemos com um ponto baixo. E vamos trabalhar aqui os pontos baixos. Temos um, dois, três, quatro, cinco. Já contamos com esse, temos um, dois, três, quatro, e cinco pontos baixos. Então, nessa parte reta, vai ser deste modo que vamos trabalhar, tá bom? Pulando cinco pontos e fazendo a nossa argolinha, e depois trabalhando cinco pontos baixos. Vou trabalhar assim com vocês, até a gente chegar nessa parte aqui da volta, tá? Chegando nessa parte da volta, eu volto aqui pra gente fazer essa parte aqui, tá? Então, vamos trabalhar essa parte reta desta maneira. Pronto. Chegamos, então, aqui na parte da nossa volta. Essa parte reta, então, trabalhamos seis correntinhas e cinco pontos baixos, tá bom? De separação. Agora, na volta, a gente só vai ter uma diferença mínima, tá? Olha, vocês podem ver que deu bem certinho aqui na nossa voltinha a quantidade de pontos que fizemos. Agora, nessa parte da volta, a gente não trabalha cinco, trabalha apenas quatro, tá bom? Olha, uma, duas, três, quatro. Em vez de cinco, quatro pontos baixos. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Aqui não muda. Aqui é a mesma quantidade de pontos de correntinhas, tá bom? Aqui vamos mudar. Uma, duas, três, quatro. Somente essa diferença, tá bom? Agora, aqui, quatro pontos baixos. Aqui na volta, sempre vai ser um pouco menor, né? Por ser uma volta. Quatro pontos baixos, seis correntinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis. E vamos trabalhar aqui, vamos pular uma, duas, três. No quarto ponto, a gente faz o nosso ponto baixo. E a gente dá essa sequência aqui por toda a voltinha, tá bom? Quando a gente chegar nessa parte reta aqui, novamente, nessa parte reta, a gente vai continuar fazendo desta maneira, tá bom? Cinco pontos de separação, pontos baixos, e seis correntinhas pra gente fazer a nossa alça, tá? Chegamos na nossa volta, que é aqui. Vamos trabalhar aqui, quatro pontos baixos, seis correntinhas, pulamos três pontos. No quarto ponto, a gente faz o ponto baixo. E a sequência, desta maneira aqui, somente na volta, que vai ser assim, tá bom? Na parte reta, a gente faz daquela maneira, ó. Então, na parte reta, pulamos cinco pontos baixos, nossa correntinha com seis, e na nossa voltinha, apenas quatro pontos baixos, tá? Vou trabalhar aqui mais um com vocês. Então, fiz três, quatro. As correntinhas continuam a mesma, uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Vamos pular uma, duas, três, no quarto ponto, a gente faz um ponto baixo. E essa repetição por toda a volta. Vou fazer aqui todo o meu trabalhinho, e volto pra mostrar pra vocês, e pra gente dar sequência aqui à próxima carreira. Pronto, pessoal, já cheguei aqui com toda a minha volta concluída. Olha só, ele deu bem certinho, pessoal. Vim mostrar aqui pra vocês. Deixa eu aumentar a câmera. Pra vocês verem aqui, ó, como deu certinho. Então, aqui, trabalhei aqui meus quatro pontinhos, que é da volta, ele vai dar bem certinho aqui nesse pezinho do ponto. Aí, eu fiz o meu último pontinho aqui, e finalizei as seis correntinhas, e contei uma, duas, três. No quarto aqui, ó, deu bem no pezinho do ponto, eu fiz um ponto baixíssimo, ficando desta forma. Agora, aqui, eu já posso cortar o meu fio. Finalizei, porque eu vou trocar a cor, tá? Vou por outra cor, pra dar continuidade no meu trabalho. Então, vamos cortar, e vamos puxar aqui o nosso fio. Agora, vamos dar sequência. Vamos lá, eu vou prender aqui o meu fio, na minha agulha. Ó, temos aqui, uma, duas, três, quatro, cinco pontos. Vou pegar aqui no meu primeiro espacinho, e vou trabalhar aqui um ponto baixo. Desta maneira. Vou aqui para o próximo espaço, e vou trabalhar um ponto baixo. Vou para o próximo, um ponto baixo. E vou para o próximo, um ponto baixo. Ficando assim, com quatro pontos baixos, aonde a gente tinha cinco. Olha, em cada espacinho desse, eu fiz uma, duas, três e quatro, tá? Agora, vou para dentro da minha alça. E vou trabalhar aqui um, dois, três, quatro, cinco, seis... E sete pontos altos. Vou aqui, ó, já para o meu próximo espacinho, ó. Tenho esse aqui de ponto baixo que a gente fez. Aqui, a gente vai no meio. E vai trabalhar aqui uma, no próximo, duas, no próximo intervalinho, três. E no próximo, quatro pontos baixos. Vamos laçar o fio, e vamos novamente fazer aqui, sete pontos altos, tá bom, pessoal? Desta maneira, vamos fazer por toda a volta do trabalho. Essa mesma repetição, tá bom? Vai dar bem certinho. Dois, quatro, seis... Sete pontos altos. Pronto, sem laçar, sem nada, sem laçar, sem nada aqui, ó. Vou para o meu espacinho, e vou trabalhar aqui um ponto baixo. Vou para o próximo, um ponto baixo. Vou para o próximo, mais um ponto baixo. E o próximo, um ponto baixo, ficando assim com quatro. E vamos desta maneira por toda a volta do nosso trabalho. Tanto aqui na parte reta, quanto aqui na voltinha, tá bom? Então, vamos trabalhar toda a minha aqui, e volto com vocês somente desta maneira. Agora, a gente faz quatro pontos baixos, e preenche essa alça aqui com sete pontos altos. Vou trabalhar o meu, e já volto com vocês. Pronto, olha só como ficou essa parte aqui dos bicos, eu já terminei toda a minha. Vim finalizar aqui junto com vocês, que é o finalzinho da nossa carreira. Então, trabalhei aqui os meus sete pontos altos. Vou finalizar aqui, ó, no meu primeiro, com o baixíssimo, tá? Então, eu só introduzo a agulha, passo por esse ponto, e termino aqui com um ponto baixíssimo. Ficando desta maneira. Aqui, vou arrematar o meu fio, e já posso cortar. Vou trocar de cor. Então, essa parte, olha, pra vocês verem, o tapete tá ficando bem grande, não sei se vai dar bem certinho pra ver na minha câmera, mas olha. Ficou desta maneira aqui os biquinhos, essa parte, e essa aqui a parte reta, tá? Então, ficou desta maneira. Agora, vamos dar sequência à nossa penúltima carreira do nosso bico. Então, vamos lá. Olha, a gente parou aqui, a gente finalizou aqui no pontinho baixo com um ponto baixíssimo, fechou. Agora, a gente não vai trabalhar sobre esses quatro pontos baixos, vamos trabalhar sobre os nossos pontos altos. Vamos aqui fazer um nozinho para prender o nosso fio. Vamos pegar aqui, ó, o nosso primeiro ponto alto da carreira, e vamos prendê-lo com um pontinho baixo. Vamos subir aqui, uma, duas, três, quatro correntinhas. Vamos laçar o fio e vamos para o próximo ponto alto. E vamos trabalhar aqui, um ponto alto. Uma correntinha de separação, próximo ponto, um ponto alto. Uma correntinha de separação, um ponto alto. Uma correntinha de separação, um ponto alto. E assim, vamos trabalhar por cima dos nossos pontos altos, tá? Um ponto alto para cada ponto de base, com uma correntinha apenas de separação. Ficamos aqui com dois, quatro, seis, sete pontos altos, tá bom? Trabalhei aqui quatro correntinhas, porque duas pra subir... É, perdão. Três pra subir e uma correntinha de separação, que a gente está trabalhando aqui, tá bom? A mesma coisa. Agora, vamos dar sequência. Vamos apenas laçar o nosso fio, não vamos trabalhar sobre os nossos pontos baixos. Vamos direto aqui, ó, para o próximo ponto alto. E vamos trabalhar um ponto alto, ficando desta maneira. Uma correntinha de separação, no próximo ponto, um ponto alto. Uma correntinha de separação, no próximo ponto, um ponto alto. Tá bom? Então, assim, a gente vai trabalhar por toda a nossa volta, desta maneira, tá bom? Não vamos aumentar e nem diminuir. Somente vamos trabalhar desta maneira. Vamos fazer sete pontos altos, como a gente tem na carreira anterior, só que separado aqui por uma correntinha. Tá bom? Então, vamos lá. Vou trabalhar aqui mais um com vocês. dois, e depois eu volto com o meu já pronto, pra mostrar pra vocês. Olha, então, trabalhei aqui os sete pontos altos, separado por uma correntinha. Laço o meu fio, e vou aqui para o meu próximo ponto já. Pulando aqui os quatro pontos baixos que a gente fez na carreira anterior. Então, assim, vamos trabalhar por toda a nossa volta, tá bom? Tanto aqui na parte reta, quanto aqui na parte da nossa voltinha, tá? Vou trabalhar o meu aqui, e volto com vocês com ele prontinho, pra gente dar a sequência, a última carreira. Voltei aqui, pessoal. Olha só, terminei aqui mais uma carreira. Olha só como que ficou super lindinha essa volta. Esse biquinho maravilhoso. Então, agora, a gente vai dar sequência aqui, a nossa última carreira, que a gente vai fazer pontos picôs. Eu finalizei aqui, pessoal, olha, com um ponto baixíssimo na minha primeira, segunda, terceira correntinha, tá bom? Agora, vamos aqui cortar o nosso fio. E vamos dar sequência à última carreira do bico, que vamos estar fazendo ponto picô. Esses fios aqui, depois a gente vai esconder todos eles, tá? Bem escondidinho, por dentro dos pontos, com agulha de tapeceiro, ou com a própria agulha de crochê. Vamos dar sequência à nossa última carreira aqui, pra dar um charme no nosso bico, tá? Então, vamos lá. Introduzo a minha agulha nesse primeiro espaço onde eu parei. E já venho trabalhando aqui um ponto picô. Vamos trabalhar aqui uma, duas, três correntinhas. Vou voltar aqui nas duas alcinhas, vou prender com um ponto baixo. Desta maneira. Vamos para o próximo espaço. E vamos fazer um ponto baixo. Vamos subir uma, duas, três correntinhas. Vamos voltar aqui nas duas alcinhas. E vamos prender com um ponto baixo. Vamos para o próximo espaço. Vamos prender com um ponto baixo. Vamos trabalhar um, dois, três correntinhas. Laçamos as duas alcinhas e ponto picô novamente. Tá bom? Então, vamos trabalhar somente desta maneira. Nessa parte... De cima aqui do nosso bico. Prendemos com um ponto baixo. Novamente, uma, duas, três correntinhas. Laçamos as duas alcinhas e prendemos aqui com um pontinho baixo. Ficou desta maneira. Ficamos com um, dois, três, quatro, cinco, seis pontinhos picô. Já agora, agora aqui, nessa parte, o meu aqui, pessoal, é um marrom escuro. Tá parecendo que é um preto, né? Mas não é preto. Eu vou aumentar bem a câmera pra vocês verem. Mas ele é um marrom, um marrom escuro, olha. Parece que é preto, mas não é. Agora, já vamos passar direto pra o próximo bico. Fechamos com um ponto baixo e vamos. Uma, duas, três correntinhas. Pegamos as nossas duas alcinhas e vamos trabalhar aqui ponto picô. Uma, duas, três correntinhas. Tá bom? E assim, vamos por toda a volta. Somente fazendo desta maneira. Tá bom? Um pontinho picô. Para cada um espacinho, vamos ficar com seis. E aqui, a gente passa direto pra lá, tá? Não temos correntinha, não temos nada. Apenas daqui, já passamos pra lá. Ponto baixo e ponto picô. E assim, vamos trabalhar no nosso trabalho por toda a volta. Tanto na parte reta, quanto aqui na parte da voltinha. Vou trabalhar todo o meu aqui e já volto com vocês. Pronto, voltei aqui com o meu trabalho finalizado. Pra mostrar pra vocês a parte do piquinho. Como que ficou. E vim mostrar pra vocês aqui. Eu finalizei aqui, como a gente... Aqui é onde a gente saiu. Saiu, eu finalizei com um ponto baixíssimo e já cortei o meu fio, tá bom? Agora, a gente vai arrematar esses fios. Esconder por dentro dos pontos, com agulha de tapeceiro. Ou com agulha de crochê mesmo, tá? Cada um na sua cor. Dá um nozinho e corta. Esconde tudo bem escondidinho. Então, olha como que ficou, pessoal. Eu fiz essa combinação de cores, como eu falei pra vocês, que eu tinha esses restinhos aqui. Mas, né? Tipo, vocês fazem com o restinho que vocês têm em casa. Se não der duas voltas, faz uma só, tá? De cada cor. Essa foi a nossa aulinha de hoje. Do nosso tapetinho de sobras. Olha como que fica essa parte aqui da nossa volta. Fica bem bonitinho mesmo. Bem gostoso de trabalhar. Né? E a gente gasta todas as nossas sobrinhas que a gente tem em casa. Então, espero muito que vocês tenham gostado dessa aula. Se você ainda não é inscrito no meu canal e você gostou da videoaula, se inscreve. Deixa o seu like, o seu comentário, que me ajuda bastante. E não esquece de ativar o sininho quando você for fazer a inscrição, pra você não perder nenhum vídeo aqui do canal. Espero vocês na próxima aula. Até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.